Música Cerca de 550 dos mais de 800 alunos da Escola Senador Salgado Filho devolveram nesta terça-feira, dia 23 de junho, as atividades domiciliares das remessas de março e maio. Os alunos devolveram folhas de exercícios, cadernos e maquetes, como as realizadas do sexto ao nono ano na disciplina de Educação Física, relativas às ações de março. Estou muito feliz, com o empenho de vocês em fazerem as maquetes, ficaram lindas, lindas, maravilhosas. Em breve a gente fará uma exposição para mostrar todo o trabalho que vocês fizeram. Realmente me surpreenderam. Essa atividade foi solicitada lá em março ainda, quando a gente saiu durante 15 dias, esses 15 dias vêm se estendendo, mas realmente fico muito orgulhosa de vocês, estou muito, muito, muito feliz. O resultado foi nota mil, parabéns. Muito obrigada pela colaboração e vocês foram dez. Para receber os alunos e seus familiares, foi montada uma escala de trabalho entre os professores e servidores da escola, dando devida atenção à higienização dos ambientes, uso obrigatório de máscaras, distância entre pessoas e uso frequente de álcool gel. Querida comunidade, queridos alunos, gostaria de agradecer a cada um de vocês pela dedicação, pelo esforço que vocês vieram até a escola entregar essas atividades. Vi maquetes, trabalhos muito bem feitos, material muito organizado, isso é fruto do trabalho de vocês, do trabalho de vocês alunos, das famílias, enfim. Estamos ainda aqui recebendo atividades, vamos começar agora uma demanda de correção para que logo mais a gente possa fazer essa devolução a vocês. Também já adianto que no dia 1º nós estaremos entregando novas atividades. Peço a vocês então que no dia 1º retornem à escola e que a gente possa começar então a fazer essa demanda de novas atividades para o mês de julho. Meu abraço, meu agradecimento e até breve. Tomara que seja um breve curto e que a gente possa logo se encontrar aqui nos corredores da escola. Os alunos que não puderam comparecer à escola na terça-feira podem realizar a entrega até sexta, dia 26, observando os horários de atendimento e protocolos de saúde. A correção das atividades pelos professores ocorrerá durante o mês de julho, seguindo protocolos estabelecidos pelos órgãos de saúde e educação. Uma nova remessa de atividades domiciliares será entregue aos alunos e familiares no dia 1º de julho.